O que mais me orgulha é poder retribuir para minha família tudo o que eles já fizeram por mim. Quando eu comecei o judô, eu não gostava muito, né? Eu tinha cinco anos, eu queria mais brincar, ficar na rua, e às vezes eu perdi o horário, meu pai tinha que ir atrás de mim na rua para me levar para a academia correndo. A minha família não aceitava muito, né? Minhas tias, minha mãe, elas falavam que judô era para homem, coisa de ficar brigando, muito agressivo. Eu ganhava todas as competições, quando eu era pequena, chegava em competição, tinha criança que chorava para não lutar comigo, que falava que eu ia machucar. E eu ganhava, mas não podia comemorar muito. Ah, ganhei a seletiva para o brasileiro, para um campeonato pan-americano, mas eu não tinha certeza de que eu poderia participar, porque minha família não tinha dinheiro para pagar. Então, o meu professor Geraldo Bernardes, ele passava o cartão dele, muitas vezes escondido da mulher dele, que falava que ele estava estourando o cartão, e não sabia como. Uma vez, eu com oito anos, eu via todos os meus primos cortando cabelo, e eu achava que cortar cabelo fosse bom. Eles cortavam toda semana. Eu peguei a tesoura, passei aqui na frente do meu cabelo, tive que ficar careca. Todo mundo ficava passando na rua, rindo da minha cara, e minha mãe cortou o cabelo, ficou igual a mim. Então, acho que a minha mãe é mais do que inspira. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto